Pessoal, eu sou a Josi, sou bolsista de encheio e faço parte do colegio. Hoje eu vim trazer para vocês um poema desse livro aqui. Meu quintal é do tamanho do mundo, de Manuel de Barros. O nome do poema é O Poeta, que é assim. Vão dizer que não existo propriamente dito, que sou um ente de sílabas. Vão dizer que eu tenho vocação para ninguém. Meu pai costumava me alertar. Quem acha bonito e pode passar a vida a ouvir o som das palavras? Ou é ninguém, ou é Zoró. Eu teria 13 anos. De tarde, fui olhar as cotilheiras dos anjos, que se perdia nos nojos da Bolívia. E veio uma iluminúria em mim. Foi a primeira iluminúria. Daí botei meu primeiro verso. Aquele morro, bem que entorta a bunda da paisagem. Mostrei a obra para minha mãe. A mãe falou. Agora você vai ter que assumir as suas irresponsabilidades. Eu assumi. Entrei no mundo das imagens. E esse foi o poema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades que eu coleto para vocês. Ok? E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.